No mar e em terra, a Guiné-Bissau tem muitas atrações turísticas, mas falta divulgação. Um guia turístico lançado em 2016 e financiado pela União Europeia, vai ter este ano uma segunda edição, renovada, para mostrar o que o mundo anda a perder. A Guiné-Bissau tem tido nos últimos meses e anos grandes desenvolvimentos na área turística, além de ser um santuário da biodiversidade que é bom, que se mantenha no estado natural, na parte de recepção de turistas e de oferta hoteleira, creio que tem havido desenvolvimento. E o nosso objetivo é dar a conhecer essas alterações, atualizar e rever aquilo que já tínhamos feito. Na Guiné-Bissau não se poderá falar na intenção de trazer um turismo massificado. Estamos a falar de um território que tem características muito especiais a nível geográfico e culturais e, portanto, aqui poderá falar-se de um turismo sustentável, de um turismo tipo ecoturismo. A Guiné-Bissau é um destino seguro, mais do que a instabilidade faz parecer. Eu creio que a instabilidade política e a instabilidade que se vive a nível militar e, por vezes, social na Guiné-Bissau não interfere de forma nenhuma com a possibilidade de virem os turistas, virem pessoas até à Guiné-Bissau. Aliás, a experiência tem demonstrado isso. Temos que dar a conhecer e melhorar a imagem da Guiné-Bissau lá fora e, portanto, desconstruir um pouco esse mito. Para obter gratuitamente a primeira edição do Guia Turístico, basta pesquisar na internet pelo título A Descoberta da Guiné-Bissau. A segunda edição deve estar pronta a meio deste ano e terá também edição em papel e digital.